Onde está indo? Leve a gente de volta para o combate! Estamos indo devagar! Fitch, qual é o problema? O motor está bom, senhor! É a lama! Boa pontaria! Atiraria! Eu gostaria de não ser o alvo, novato! Ache um lugar para poder atirar aqueles canhões! Aquelas metralhadoras estão mantendo nossos homens afastados! A arma bem ali! Mantenha a posição aqui! Elimine as armas alemãs! Morre, alemão! Morre! Vamos lá! Os alemães estão difíceis, a menos que forçemos eles! Alemães eliminados! Quero! Amém! Os afastos estão avançando. Continuem o fogo de supressão. Mantenham eles correndo. Os alemães estão batendo em retirada. É isso aí. Mantenham a posição e continuem suprimindo eles. Somos homens de honra. Bom trabalho, rapazes. Agora vamos tomar a próxima trincheira. Vocês estão atendendo o chão aqui, Fitch. Armas de artilharia, ali. Os alemães não estão brincando. Despedace aquela detalhadora. Armas de artilharia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Os rapazes estão voltando conosco para avançar! Os rapazes estão voltando! 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 Amém. 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 Bom bocorreio. Atex... São . Ordem do campo, Senhor. É do Telsen. Minasota!